Olá, meninas e meninos! Tudo bem com vocês? Pra quem ainda não me conhece, meu nome é Cleo Zangarelli, sejam todos muito bem-vindos ao meu canal Cleo Zangarelli Biscuit. Espero de todo o meu coração que você e a sua família estejam todos muito bem e em segurança. Vamos começar a usar os moldes da linha Cleo Zangarelli pela Folicol. Eu lancei três modelinhos meus lá no meu Facebook, se for do teu interesse, dá uma olhadinha lá pra você ficar por dentro. E como prometido, vou trazer as opções aqui pra vocês. Vocês viram aí que no título eu coloquei diversificando o molde Ursinhos Carinhosos. Por que diversificando, Cleo? Porque eu quero provar pra vocês que com apenas um molde dá pra você fazer infinitas possibilidades. Como nós fizemos o tronco de árvore no vídeo passado, hoje como prometido eu trago pra vocês os três bichinhos que eu coloquei em cima. Que é o porco espinho, que é essa fofurinha aqui. Vamos fazer o esquilo, esse aqui, que eu coloquei nesse mini tronco. E vamos fazer o guaxinim também. O guaxinim eu coloquei nesse maior aqui, ó, pra juntar com os outros. Certo? Então nós vamos fazer essas três pecinhas usando o meu molde pela Policol, Ursinhos Carinhosos, que é esse aqui. Composto por essas duas partes. Aqui na descrição do vídeo eu coloquei pra vocês o link de uma loja que tá vendendo os moldes da Policol. Se por acaso ainda não tiver acessível um site, eu peço pra vocês só um pouquinho mais de paciência, que a loja já tá providenciando as fotos pra colocar lá pra vocês, tá bom? E assim que eu souber de mais algum site que está vendendo os moldes da Policol, me informo pra vocês aqui também. Espero de todo o meu coração que vocês gostem desse vídeo. Pra você que ainda não me conhece, muitíssimo prazer, eu sou a Cleo Zangarelli. Se for do teu interesse, é claro, se inscreva no canal, clica no sininho que tá aqui embaixo, porque assim toda vez que tiver vídeo novo no canal ou live surpresa, você vai ser notificado e notificada. Jamais deixando de agradecer, é claro, a você. Menina e menino que acompanham o meu trabalho, tanto aqui no YouTube como nas redes sociais, muita gratidão. Tem Instagram? Não me segue lá? Me segue lá e vai, por favor. Tá aparecendo pra vocês aí na tela os meus dois perfis no Instagram. Lembrando que lá eu tô sempre postando as novidades e pedindo a opinião de vocês também. Se você puder, por favor, dá uma curtida nesse vídeo. Se não gostou por algum motivo e quiser colocar pra baixo, não tem problema. O importante é a sua participação e eu sou muito grata pela sua presença. Deixa teu comentário e me diz o que você achou dessas peças. Espero de todo meu coração que ajude vocês também. Sem mais delongas, vamos pro nosso vídeo de hoje. Vamos começar a usar, ó, os moldes, os sinhos carinhosos, os sinhos carinhosos da Clãs Lugali pela Policol. Espero de coração que vocês gostem. Como eu sempre faço, meu coração, com muito amor, muita gratidão a Deus. E a cada um de vocês por todo o carinho demonstrado. Amo vocês. Beijo carinhoso. Vem comigo, vamos fazer bichinhos. Música Bem, meninos, nós vamos utilizar hoje o meu molde Cléo Zangarelli pela Policol. Vou deixar na descrição do vídeo o link de uma loja que comprou os moldes da Policol. Eu só não sei se colocaram ainda no site. Caso ainda não tenha no site, aguardem só mais um pouquinho, por favor, que logo eles vão colocar pra abrir as vendas. Tá? Eu vou usar esse molde aqui, como eu falei pra vocês, ó. Que dá pra vocês fazer todos os ursinhos carinhosos. Depois eu vou trazer pra vocês um porta-xuxinha com os ursinhos. Só que eu quis trazer hoje o bichinho pra vocês verem a praticidade que é esse molde que dá pra fazer muitas coisas. Então, ele vem composto por duas partes, como eu já mostrei pra vocês lá na minha página do Facebook. Aqui nós temos o rostinho e o corpinho, a perna, o braço, a estrelinha e o coração. Então, nós vamos começar com essa parte aqui. Quando é molde que tem profundidade, independentemente do molde que eu tô utilizando, eu sempre gosto de usar um pouquinho de óleo corporal pra facilitar a minha vida aqui. Mas isso aqui é gosto de cada um. Eu vou pegar a minha massa. Pra fazer o porco espinho, o que que eu fiz? Eu peguei a minha massa da minha amada Policol, o doce de leite, que é essa cor mais escura, e eu clareei com um pouquinho de branco pra ficar um tom mais claro. Eu nem pesei. Eu fui medindo, fui pegando o branco e depois eu peguei um pouquinho do doce de leite e fui clareando. Então, aqui eu não vou pesar porque eu vou colocar uma bolinha. Eu vou pegar uma quantidade de massa, vou sovar, faço a bolinha bem redondinha e sem nenhuma rachadura. Faço uma coxinha, não deixo a ponta muito bicuda, ele tem um fusto lá no fundo, tá vendo? Eu vou colocar a primeira coisa lá naquela parte embaixo, ó. E vou apertando e vou tirar o excesso aqui. Ó, se vocês se pararem, eu não deixei excesso de massa pra fora, porque eu vou utilizar a bola de isopor. Se vocês não quiserem usar a bola de isopor, eu aconselho vocês colocarem um pouquinho mais de massa pra ela ficar ovaladinha aqui na parte de trás. O meu aqui tá bem redondinha, tá? Então, eu vou pegar uma bolinha de isopor. Eu tô usando a bola de isopor de 20 milímetros. Vou vir aqui, ó, e vou apertar com o meu polegar. Aperto com vontade mesmo, ó. Aí, aqui não tem mistério. Eu só vou cobrindo essa bola aqui, vou tirar esse excesso de massa e vou cobrir todinha essa bola, ó. Cobro, faço um carinho aqui. Bordinho da... A palma da mão aberta, ó. Aliso pra deixar tudo bem lisinho. E vou sempre ajeitando, ó, trazendo a massa daqui da lateral pra dentro. Aí, pra tirar do molde, eu posso abrir e tirar. Eu gosto de pegar, por ser profundo, pego um palitinho de dente. Vou apertar aqui, ó, na parte onde tem a bolinha. Vou dar uma leve abertura aqui, ó. E só vou puxar. Ó, ele sai com facilidade. Aí, aqui, eu só vou ajeitando... Essa marcação aqui na lateral. Eu pego uma estequinha roliça, passo aqui. Onde eu fiz o buraquinho ali, é só cobrir. E vou só ajeitando aqui, tirando... As marcações indesejadas. E vou ajeitando, ó. Tá vendo? Ele já sai com o focinho aqui todo prontinho. Só vou dar uma arrebitadinha pra cima. Ó, tiro qualquer imperfeição que tenha ficado. Olha que fofo que fica. Ok? Aí, fiz isso aqui, eu vou fazer uma boquinha. Aqui no focinho, essa parte gordinha do meio. Venho com a estequinha faquinha da Bluestar. Faço uma meia lua aqui. Vou pegar a esteca de agulha da Bluestar. Faço um furinho do lado de cá. E um furinho do lado de lá. Com a lateral da esteca, eu faço uma parte reta aqui na parte de baixo. Venho pra cá e venho pra cá. E aqui, eu vou só suavizar, ó. Venho com o dedinho. Clema digital é forte. Não tem problema, a gente passa o dedinho depois. Tá? E a gente vai ajeitando aqui. Ó. Só marcando a boquinha. Bem simples de fazer. Fica muito, muito fofo. Ó. O rostinho, ele tá prontinho. Aí, aqui na parte de cima, do narizinho, eu vou fazer uma cavidade, uma leve cavidade aqui. Que vai ser onde eu vou encaixar o narizinho do meu porco espinho. Deixa eu aproximar aqui minha câmera. Aí, nós vamos pegar o olhinho adesivo. Tô usando os olhinhos adesivos da minha parceira. Amada Cida Ribeiro. O código é o CRR. O 66, tamanho P. Vem 42 pares. Esse modelinho aqui, que eu adoro pra usar em bichinhos. Ela envia por carta registrada pra todo o Brasil. Que deixa bem baratinho. Tá aparecendo na tela aí pra vocês o contato do zap da Artesã Cida Ribeiro. Só mandar mensagem pra ela. Que ela envia pra vocês. Esse que eu tô utilizando é o resinado. Mas ela tem os olhinhos não resinados também. Eu confesso pra vocês que eu tô apaixonada por esses resinados aqui. Fica muito fofo, ó. Então, eu vou posicionar, tá? Na posição que eu quero. Venho com uma estequinha, um pincel modelador. E vou aprofundar na massa. Desta forma aqui, ó. Deixa eu tirar uma marcaçãozinha aqui. Como sempre, a minha unha bateu. Deixa eu ajeitar aqui. E... Ó. Só alisando. Alisar aqui o focinho. Que eu bati com a unha. Deixa eu ajeitar aqui. Ó. Olha que amorzinho que fica. Fica muito, muito fofo. Fiz isso aqui. Vou vir com palitinho de dente, aromigarbonizado. Que vocês estiverem acostumadas a trabalhar. Vou fazer o furinho já aqui na parte de baixo. Só que eu vou deixar essa cabecinha ressecar de cabeça pra baixo. Pra não perder o formato arredondado que tem nessa bochecha e nesse focinho aqui. Então, eu vou deixar secar. Enquanto vai ressecando, a gente vai pro corpo. Depois a gente faz o narizinho. Bom, pra nós fazermos o corpo, o mesmo processo. Vou pegar o mesmo tom de massa. Uma quantidade que caiba ali naquela cavidade. Faço a bolinha. Da bolinha eu faço uma leve coxinha. E vou encaixar aqui. Eu sempre começo da parte mais gordinha. E vou encaixar aqui, ó. Empurro lá pra parte mais fina. Tiro o excesso de massa. E vou ajeitando, ó. A mesma coisa que eu fiz na cabecinha, eu vou fazer no corpinho. Deixei rente a forma. Vou pegar mais uma bolinha. Novamente de 20 milímetros. E vou colocar essa bolinha aqui na parte do bumbum. Aqui é a parte das costas mais fina e a parte mais gordinha. Venho aqui, deixo mais ou menos meio centímetro da ponta. E vou com o dedo polegar apertar aqui. Se você não quiser usar bolinha, é só usar um pouquinho mais de massa de biscuit. Então, aqui eu vou cobrir essa bola, ó. Venho aqui com o meu polegar. Aperto e arrasto na parte mais fina. Não tem necessidade de deixar muito excesso aqui na parte de cima. Na parte de cima não, perdão. Aqui na parte de trás, né? E vou só ajeitando, ó. Passo o goijinho da mão. Vou alisando. Fazendo um carinho aqui. Sempre trazendo a massa da lateral pra cá, como eu falei pra vocês. Ainda tem excesso, eu tiro. Ó, vou mostrar pra vocês na lateral como é que fica. Pra não ter dúvida. Esse molde é bem simples de trabalhar. E ele é muito gostosinho. Você faz muitos bichinhos com ele. Não é porque é meu, não. Mas, realmente, ele é muito versátil, muito gostoso de trabalhar. Ó, vou mostrar de lado pra vocês. Reparem que eu cobri a bolinha na parte do bumbum. E aqui na parte das costas, eu não deixei rente a forma. Eu deixei um pouquinho mais pra fora, tá? Pra ficar mais gordinho aqui. Aqui eu posso fazer o mesmo processo. Pode vir, posso vir com um palitinho de dente. Aqui na parte do bumbum, onde tem a bolinha. Eu aperto aqui, ó. Vou colocar na lateral. Vou dar uma leve abertura, ó. E puxo o corpinho aqui, tá? Ó, acabou marcando ali. Na hora de eu puxar. Não tem problema, gente. Só alisa, ó. Se na hora de tirar o molde se fechar como fechou o meu, é só alisar que tá tudo certo. Ó. Lembrando que eu tô fazendo uma peça 3D. Mas, se vocês quiserem fazer um aplique, é só vocês deixarem rente a forma. Aí, não tem necessidade de vocês deixarem mais ovalado, certo? Aqui eu só vou ajeitando, ó. O corpinho, ele já sai por inteiro. Olha que fofo que fica. Fica bem legal. Vou pegar um palitinho novamente. Esse que eu tô usando é de bambu. Vocês podem usar o arame galvanizado, que vocês estiverem aí acostumados a usar. Movimento giratório. Da parte fina pra gordinha. Eu vou girando. Até sentir que chegou lá na parte da bolinha. Lá embaixo. E aqui eu vou ajeitar. Deixei eu girar um pouquinho aqui, que acabou amassando. Ó. Só vou ajeitando aqui. O corpinho também, ele tá pronto. Aí, aqui, eu vou deixar ele dar uma leve ressecada. Eu aconselho vocês a deixar dar uma leve ressecada pra colocar a barriguinha e as perninhas. Aqui eu vou continuar por conta do vídeo. Mas aí, como vocês vão estar trabalhando com produção, ou seja, vários ao mesmo tempo, respeitem esse processo. Façam todas as cabeças, deixem secar todos os corpinhos, deixem ressecar pra dar continuidade. Bom, pra nós fazermos o detalhe da barriguinha, eu vou pegar a massa marrom. Tô usando o marrom do jeitinho que veio na embalagem. Vou pegar uma quantidade qualquer aqui. Não vou medir, porque eu vou trabalhar com massa aberta. Rolinho branco maciço da Blue Star. Vou abrir aqui essa massa na espessura de mais ou menos uns 2 a 3 milímetros. Não vou deixar muito grossa, não. Vou pegar o cortador oval da Blue Star. Do joguinho, eu vou utilizar o terceiro, do menor para o maior. E não tem mistério. Eu vou cortar ele aqui. Cléo, não tem esse cortador oval da Blue Star. Não tem problema. Você vai pegar uma bolinha, ó, vou fazer aqui pra vocês. Porque eu sei que tem gente que tá começando agora, não tem possibilidade, não consegue comprar os cortadores agora. Então, você vai pegar por volta de 2 gramas. 2.2, 2 gramas. Faz uma coxinha alongada, ó. Não deixa a ponta muito fina. Vai ficar com 3 centímetros. Aí, você só vai achatar aqui na bancada, ó. Dessa forma aqui. Procure não deixar essa... Na verdade, não é uma coxinha, é uma gotinha, né? Porque a ponta não pode ficar fina. É só isso aqui, a barriguinha. Eu prefiro trabalhar com o cortador. Porque como eu vou trabalhar em quantidade, eu acho bem mais prático. Abro uma massa grande e depois vem só cortando a barriguinha aqui, ó. Fiz isso aqui. Como a minha massa, ela tá bem fresquinha, eu vou utilizar a água mesmo. Se de vocês estiverem mais ressecado, porque vocês estão trabalhando em processo de produção, aí eu aconselho vocês a usarem um pouquinho de cola branca da Policol. Pra colar essa barriguinha. Aqui é a água, porque a massa, ela tá bem fresquinha. Então, eu vou vir aqui, ó. Vou vir aqui na parte da barriguinha. E vou só colocar aqui, ó. Acomodar. Venho com o gordinho da mão pra baixar aquelas quinas, pra tirar a marca do cortador. O mesmo que eu tenha feito manual, só pra quebrar essas quinas aqui. Ó, a barriguinha, ela tá pronta. Aí, aqui, só pra fazer um charmezinho, a gente pode colocar uma pedrinha. Vou usar essas pedrinhas aqui. Comprei no site da Renata Polo, já tem bastante tempo. Adoro essas pedrinhas. Vou vir aqui. Não vou nem colocar cola, porque a minha massa, como eu falei pra vocês, ela tá bem fresquinha. Vou colocar e vou aprofundar na massa. Só pra dar um charmezinho a mais, certo? Vou deixar aqui do ladinho. Vou aproveitar e já vou fazer o narizinho lá, do meu porco espinho. O mesmo tom de massa. Marrom. Vou pegar uma bolinha. Não tem nem como pesar, porque é uma bolinha bem pequenininha. Menos de meio grama. Da bolinha, eu faço uma leve coxinha. Gotinha, na verdade, porque eu não quero a ponta fina. Achato na bancada. Vou segurar na ponta mais fina. A parte gordinha, ó. Eu aperto na unha. Pra formar o mini triângulo. É isso aqui que eu quero. Vou pegar o rostinho. Esse rostinho aqui, mesmo que a massa esteja bem fresquinha. Gente, o focinho aqui é enorme. Fica muito fofo. Sou apaixonada nesse focinho. Vou passar um pouquinho de cola branca aqui, mesmo que a massa esteja fresquinha. Porque como é uma coisa pequenininha, eu prefiro usar um pouquinho de cola branca. Tá? Vou pegar aqui a minha embalagem. Vou passar aqui, ó. Vou tirar o excesso. A cola branca que eu uso, que vocês sempre me perguntam, é da Policol, que é essa aqui, ó. A Policol Extra. Eu só coloco na outra embalagem pra facilitar a minha vida. Eu vou trazer um vidrinho decorado pra vocês. Eu tô precisando aqui pra um ateliê também. Vou fazer e gravo o vídeo pra vocês. Ó. E coloco aqui. Naquela parte onde nós marcamos no focinho. A ponta fina eu vou colocar para baixo. Olha que fofo que fica. E vou deixar isso aqui secar. Tá? Eu sempre coloco, ó. Vou mostrar pra vocês um pedacinho. De isopor. Eu deixo tanto a cabecinha quanto o corpinho espetado no meu isopor. De cabeça pra baixo. Linha de produção. Eu pego aquelas placas de isopor. Vou colocando um do lado do outro. Que fica muito, muito legal. Vai secando tudo de uma vez. Tá? Aqui eu vou dar continuidade pra vocês por conta do vídeo, como eu falei. Porém, eu vou continuar só na parte do corpo. A cabeça eu vou deixar ressecar. Vamos fazer agora as perninhas. Essas perninhas é essa outra parte aqui. Essas são as perninhas e aqui os bracinhos. Então, nós vamos tirar duas vezes essas perninhas aqui. Eu vou pegar uma quantidade de massa. Volto pra massa com a cor clara. Faço um rolinho. A ponta mais fina eu vou começar lá na parte do pezinho. Ou na parte gordinha, ó. Vou tirar aqui o excesso. Como eu tô fazendo uma peça 3D, eu vou deixar ele mais gordinha aqui na parte de cima. Então, eu não vou deixar aquela parte, aquela massa toda achatada, não. No molde. Eu vou deixar um pouquinho acima do limite. Vou só ajeitando aqui, ó. O meu dedinho. Deixa eu tirar uma sujeirinha aqui. Tá ventando muito aqui onde eu moro. E a janela bem aqui onde eu gravo. Aí fica entrando poeira. Vem uma poeirinha onde eu não quero. Ó. Vendo? Vou ajeitando aqui, ó. Deixa eu fazê-la de novo. Ó, como que ela sai. Sai muito fofo. Só que eu quero com um pouquinho mais de massa. Então, eu vou fazer novamente, ó. Sovo. Faço a bolinha. Da bolinha eu faço uma coxinha. Vamos começar na parte mais gordinha, ó. E nós vamos ajeitando. Aqui. Deixa eu tirar um pouquinho que eu peguei demais. E a gente vai só acompanhando o formato do molde, ó. Bem simples de fazer. Fica uma perninha gordinha, muito fofa. Vou fazer meu bijinho sentado, mas quando eu for fazer os ursinhos carinhosos em si, eu faço ele em pé. Eles em pé, pra vocês verem como é que faz esse molde em pé. Ok? Ó, ficou um pouquinho acima do limite do molde. Vou desenformar. Ó, ele sai com as curvaturas. Tudo muito fofo. Aí, nós vamos só quebrar essa marcação de molde aqui. Eu não vou tirar do molde e usar de qualquer forma. Então, eu só vou suavizar aqui as laterais. Pra ficar mais fofo. E aqui, eu vou fazer as marcações de gordurinha. Lembrando que isso aqui é tudo opcional. Vou marcar aqui do lado de fora, no meio da perna e perto do tornozelo. Ó. A perninha, ela tá pronta. Eu vou fazer isso do mesmo jeito novamente. Ó, bolinha. Colinho. Coloco aqui. Vou tirar o excesso. Cléo, mas não tem perninha direita e esquerda? Por isso que eu tô mostrando pra vocês novamente. Ó, com a mesma perninha, eu vou fazer a direita e vou fazer a esquerda. Vou só ajeitando aqui. Procurando deixar gordinho aqui na parte de cima. A única diferença é que a primeira, eu deixei mais achatadinha. E a segunda, como eu tenho que usar perninha ao contrário, eu vou deixar mais gordinho na parte de cima, ó. Vendo? Ela ficou um pouquinho mais gordinha na parte de cima. Porque aí eu fico com a perna direita e com a perna esquerda. Vou desenformar. Vou fazer o mesmo processo, ó. Vou vir com uma estequinha de agulha da Bluestar e vou arredondar aquelas marcações do molde, que não tem jeito, que sai mesmo. Marca aqui o pezinho. Final tornozelo. Porque é uma peça 3D que eu quero. Ó, agora vai vir ao contrário. Vai vir assim. Essa curvatura aqui pro lado de fora. Tá, ó. Pra ficar pezinho direito e pezinho e perninha esquerda. E vou marcar da mesma forma que eu fiz na primeira. Eu vou fazer na segunda. Pronto. Perninha pronta. Venho aqui com o meu pincel ou com qualquer esteca. Faço um vai e vem na parte gordinha da perna. Vou utilizar a água. Como eu falei pra vocês que a massa, ela tá bem fresquinha. De vocês, mas ressecada, usem cola. É repetitivo, mas é importante falar pra quem tá começando agora. Vou pegar o corpinho, que de vocês já vai tá ressecado. Por isso que eu aconselho vocês a usarem um pouquinho de cola. Aqui nós temos o peitoral. Então, eu não vou colocar aqui na lateral do corpinho. Sem mistério nenhum. Coloco uma aqui. Aperto. Venho na outra lateral. E coloco aqui. Eu sempre faço na minha bancada. Pra tomar cuidado pra ela não ficar. Porque às vezes você pode colocar a perninha muito acima daqui do limite. E depois ela não fica legal. Então, eu sempre colo com ela na bancada. Pra eu ter certeza que tá no limite aqui da minha mesa. Ok? Aperto aqui a lateral, ó. Aqui eu vou tomar um pouquinho mais de cuidado. Porque esse peitoral aqui tá molhadinho. Por isso que eu aconselho vocês a deixarem secar. E vou vir com o pincel modelador. E vou arrastar essa massa da coxa. Pra massa do corpinho. Pra nós fazermos uma junção aqui. Pra ficar uma coisa só depois que secar. Então, aqui não tem mistério. A gente só vai arrastando. Essa massa aqui pro corpo. Passa o dedinho, ó. Pra tirar qualquer marcação. Lembrando que se você estiver utilizando água. Cuidado pra não deixar a água escorrer. No biscuit de vocês. Porque senão, depois que cega, fica manchado. Não fica legal. Então, aí é uma dica pra quem tá começando agora. Que tem bastante iniciante acessando o canal. Eu tô muito feliz com isso. E ó, então, essa dica é importante. Pra quem já faz biscuit, é repetitivo. Mas pra quem tá começando agora, são dicas valiosas, tá? Então, eu vou fazer isso, ó. Nas duas perninhas. Pronto, meninas e meninos, ó. Alisei aqui toda a perninha. As duas perninhas. Tanto em cima, como na parte de baixo. E nós vamos deixar ressecar essa parte aqui. Eu vou tirar um bracinho junto com vocês. O outro eu vou deixar pra tirar na hora de eu montar. Porque eu quero colocar uma das mãozinhas posicionadas ali. Então, aqui não tem mistério. Eu vou pegar o mesmo tom de massa, bolinha. Faço um rolinho. Vou vir aqui na parte, ó. Do bracinho, que é esse aqui. E nós vamos colocar. O bracinho é o mesmo jeito da perninha. Um eu vou tirar ele um pouquinho mais chapado. E o outro eu vou tirar. O segundo eu vou tirar ele mais ovaladinho. Porque eu tenho que colocar ao contrário. Vou ajeitando aqui. Ó. Esse tá chapadinho. E vou tirar. Tá vendo? Ó. Vou ajeitar aqui. Esse aqui é o que vai ficar na mãozinha. Então, o primeiro você vai tirar chapado dessa forma. Tá? Vai tirar todas essas marcações aqui. Do mesmo jeito que nós fizemos com a perna, ó. Só que esse aqui que eu vou tirar agora. Vai ser o ovaladinho. Porque vai ser, no meu caso aqui, a mãozinha esquerda. Então, eu vou pegar um pouquinho mais de massa. Vou fazer o mesmo processo. Vou colocar aqui no molde. Só que esse, como eu falei pra vocês, eu deixo mais ovalado. Então, eu só vou ajeitando aqui. Procurando deixar tudo bem lisinho. Ó. Ajeito. Ele vai ficar um pouquinho mais ovaladinho, ó. Deixa eu colocar essa massa toda aqui. Que é melhor. Bolinha. Rolinho. Vou ajeitando. Ó. Vou começar aqui da parte mais fininha. Vou tirar um pouquinho aqui da parte mais gordinha. E vou só ajeitando, ó. Com o tempo, vocês vão pegando do jeitinho de vocês aí, pra quem tá começando agora. Vocês vão pegando o jeito de trabalhar com molde. Porque não pensem, pra quem tá começando agora, que trabalhar com molde é fácil, não. Não adianta você ter um molde e você não consegue trabalhar com ele. Não é só colocar na forminha e tirar como muitos pensam, não. Você tem que trabalhar direitinho, pra que não aparenta ser feito com molde. Eu amo molde que facilita muito a vida, ó. Tá vendo? Ele ficou mais gordinho, mais ovaladinho. E vou tirar. Então, nós vamos fazer ao contrário. Venho com a estequinha de agulha. Só vou suavizar. A marcação do molde. Ó. Vou ajeitando aqui. Aqui, na mãozinha, eu vou dar uma leve afinadinha na palma da mão. No punho, né? Perdão. Só vou alisando, ó. Pra tirar a marcação. Venho aqui. De dentro pra fora. E vou marcar no meio do bracinho e no punho. Marcações são opcionais. Venho na parte gordinha do braço. Faço um vai e vem. Vou usar água, porque a massa tá fresquinha. Um pouquinho na palma da mão. E vou colar aqui na lateral. E o outro vai ser aqui na mão, na barriguinha, ó. A posição da mão, vocês vão utilizar como vocês acharem melhor. Aí, aqui no ombro, nós vamos fazer aquela junção novamente. Então, a pontinha do pincel modelador. Venho e só vou alisar aqui, ó. Pra que depois que seque, fique uma peça só. Só vou alisando. Vocês podem colocar alguma coisinha na mãozinha dele. Vocês vão trabalhar aí com a posição da mão que vocês acharem melhor. Um eu vou colocar na barriguinha. E o outro eu vou colocar no rostinho. Então, esse aqui eu vou deixar dobradinha. Pegando na barriguinha dele, não. Dela, né? Porque o meu é um porco espinho fêmea. Vou só alisar aqui, ó. Acabei marcando com a unha. Pronto, ó. O corpinho ali tá pronto. Agora, meninas e meninos, não tem o que fazer. Tem que deixar secar. Então, eu vou deixar secar. Ressecar, pelo menos. De 10 a 12 horas. Claro que vai depender do clima, da região de vocês aí. Vou deixar a cabecinha secando de cabeça pra baixo. O corpinho sentadinho, assim, dessa forma, em cima de um tecido. 100% algodão. Lembrando que as 6 primeiras horas eu deixo ele sentado. Depois, eu deito ele aqui pra ele ressecar na parte de baixo também. Bom, meninas e meninos, o corpinho aqui já tá ressecado. Eu fiz o outro bracinho no mesmo jeito que eu fiz isso aqui. E nós vamos colar agora a cabecinha. Eu vou passar um pouquinho de cola branca aqui na parte do pescoço. Vou vir aqui com a cabecinha. Isso aí é mistério, ó. Eu vou encaixar aqui. Vou deixar o meu meio de ladinho, ok? Passei um pouquinho de cola ali na balma da mão. E vou colocar ele aqui, ó. No rostinho. Do meu porco espinho. Essa é a posição que eu quero pro meu porco espinho. Olha que coisa mais fofa que ficou. Agora, a gente vai fazer os espinhos dele. Pra fazer os espinhos, eu vou pegar a massa na cor marrom. Aqui não tem quantidade. Eu vou fazer vários espinhos de tamanhos diferentes. Vou pegando bolinhas assim, ó. Não vou pegar muito grande. Menos de meio grama da bolinha. Eu vou fazer uma coxinha com mais ou menos um centímetro. E a ponta gordinha, eu achato aqui na minha unha, ó. É isso aqui que eu quero. Aí, aqui, eu vou fazer vários tamanhos. Vou pegando as bolinhas, faço a coxinha, aperto na unha, a parte mais gordinha, tá? Eu vou fazer várias gotinhas dessa aqui. Pronto, ó. Fiz algumas aqui, provavelmente eu vou ter que fazer mais. Vou pegar um pouquinho de cola branca. Venho aqui, ó. Espalho. Aqui na parte da cabecinha. Porque a cabecinha, ela já tá bem sequinha, tá? Não deixem excesso de cola aqui, pra não manchar o trabalho de vocês. Deixa eu limpar o meu dedinho aqui do lado. Bom, aí, nós vamos começar a colar. Eu sempre começo aqui pelo centro. Uso como referência o nariz. E depois, eu vou posicionando aqui na parte de trás, ó. Então, aqui na frente, eu coloquei um. Aqui, eu já vou colocar três. Vou colocar só dois. Ó, e vou espalhando aqui, distribuindo. Da forma que eu achar melhor. E vou colocando, ó. Um do ladinho do outro. Só preenchendo a parte da cabeça. Ó. Não tem mistério. Não se preocupe com esses espaços que ficam. Porque depois, eu vou mostrar pra vocês como é que eu faço pra dar um acabamento ali. Porque, como vocês sabem, depois que a massa secar, ela vai diminuir. Ela vai ficar maior aquele espaço ali. Então, pra não deixar aparecer o couro cabeludo. Eu tenho duas opções. Eu poderia ter encapado essa cabecinha com o mesmo tom de massa. Ou fazer o que eu vou fazer daqui a pouquinho. Aí, fica a critério de cada um de vocês. Ok? Ó. Então, terminar de preencher aqui. Quando eu chegar aqui no pescocinho, eu vou continuar no corpinho, na parte de trás. Tá? Eu vou preencher. Eu vou fazer aqui. Terminar de preencher a cabeça. E volto pra mostrar pra vocês como é que eu faço atrás. Aqui, ó. Pra não ficar esses espaços, o que que eu faço? Eu pego um pouquinho de massa. Uma bolinha pequenininha. Coloco ali, ó. Volto aqui, bolinha. Naquele espaço. Venho com o pincel modelador. E só vou ajeitar aqui, ó. Molho o pincelzinho ali. E vou preencher esses pedaços pequenininhos aqui que fica. Porque aí, depois, na hora de secar, ele não vai aparecer. Essa parte da cabecinha. Como eu falei pra vocês. Vocês têm a opção de encapar essa cabecinha com o mesmo tom de marrom. Pra vocês não terem que fazer isso. Mas eu acho que assim é bem mais prático, ó. Eu venho aqui, porque é pouquinho a massa. E só vou colocando entre os espaços aqui. Preenchendo dessa forma. Tá? Eu vou terminar de preencher aqui. Quando eu chegar no pescocinho, eu mostro pra vocês. Pronto, ó. Chegou aqui na parte de trás. Não tem mistério. É só a gente continuar agora na parte das costas. Já passei mais um pouquinho de cola. E vou continuando aqui, ó. Como se fosse uma fileirinha de espinhos nesta parte. Se vocês quiserem fazer os espinhos e deixar dar uma ressecadinha, pode também. Ok? Ó. Vou fazer mais alguns aqui. E vou finalizar aqui na parte de baixo. Pronto, meninas e meninos. Finalizei aqui. Olha que coisa mais linda que ficou. Fica muito, muito fofo. Como eu falei pra vocês, se vocês quiserem, vocês podem deixar dar uma ressecadinha aqui nesse espinho antes de colocar. Ó. Preenchi todos os espaços aqui. E fica muito lindo. Porque espinho, ele tá pronto. Eu vou deixar dar uma ressecadinha aqui pra fazer a pintura. O blushzinho, como vocês viram, eu já coloquei. Eu usei o pozinho da Renata Polo, que eu sempre mostro pra vocês aqui no canal. Eu utilizei o da linha boca, o segundo, de cima pra baixo, nos três bichinhos, tá? Passei aqui o blush. E vou colocar a tinta branca já já, os meus três pontinhos que vocês já viram. Vou só deixar dar uma ressecada. Enquanto vai ressecando os espinhos, vamos fazer o esquilo. Quando nós fazemos a cabeça do esquilo, é o mesmo jeitinho. Todos os bichinhos. Vou utilizar o mesmo tom de pele que eu utilizei no porco espinho. Ponta da coxinha lá dentro. Do mesmo jeitinho. A única coisa que vai diferenciar são algumas características do bichinho, ok? Então, aqui eu coloco a minha bolinha de 20 milímetros. Aperto. E vou cobrir essa bolinha aqui, ó. E vou alisar da mesma forma que eu fiz primeiro. Ó, alisei aqui. Agora, eu vou tirar sem o palitinho, ó. Pra vocês verem que dá pra tirar do mesmo jeitinho, ó. Ele sai direitinho. Vamos pegar a esteca. Fazer aquele mesmo processo. Só vou tirar a marcação aqui do molde. Vou ajeitar aqui a parte do focinho. A região dos olhos. Ó. Que amor que ele fica. Sai direitinho todas as marcações. Fizemos isso aqui, eu vou fazer o mesmo processo. Vou abrir uma boquinha aqui, que eu quero os meus bichinhos com a boquinha. Então, meia lua. Venho com uma estequinha, agulha. Aperto a direita, aperto a esquerda. E vou fazer meia lua aqui embaixo pra formar uma boquinha. Se vocês quiserem uma boquinha mais simples, é só marcar com o marcador de boca da Blue Star. Ó. Desse jeitinho aqui. Vou pegar o olhinho adesivo. O mesmo olhinho adesivo da Artesacida Ribeiro. E vou colocar aqui. Pronto, ó. Coloquei o olhinho adesivo. Vou fazer aquela mesma marcação, ó. Com uma estequinha aqui na parte do nariz. Nós vamos colocar o narizinho do nosso esquilinho aqui depois. Pro nariz do esquilo, eu vou fazer o mesmo jeitinho. Vou pegar massa marrom. Um pouquinho de massa marrom. Menos de meio grama. Agora eu vou fazer uma coxinha com a ponta mais fininha. Essa é a única diferença do porco espinho, ó. Ponta mais fina. Faço o triangulozinho novamente. E essa ponta mais fina, eu vou colocar aqui, nessa parte. Deixa eu pegar um pouquinho de cola branca. Como eu falei pra vocês, mesmo a massa mais fresquinha, nessa parte de narizinho, eu prefiro passar um pouquinho de cola branca. Então, eu venho aqui e vou colocar o narizinho com a ponta fina pra baixo. Aqui, meninas e meninos, um detalhe importante. Eu vou pegar estequinha roliça de agulha da Bluestar e vou fazer isso aqui, ó. Na parte do focinho apenas. Por que que eu tô fazendo isso? Porque eu preciso bem dessa curvatura aqui pra nós colocarmos aquele detalhe da cabeça do esquilo. Então, a diferença desse pro porco espinho é essa aqui. Ah, vou pegar a cabeça lá do porco espinho pra vocês entenderem. Então, eu só vou fazer isso aqui, ó. Pra frente e pra trás. Pra dar uma leve alongada. Vou mostrar de perfil pra vocês entenderem bem. Tá vendo, ó? O espaço ficou maior. Deixa eu pegar a cabecinha aqui do porco espinho pra vocês verem, ó. Essa aqui, eu arrebitei um pouquinho mais pra cima, tá vendo? Ó, tá mais fechadinha. Essa aqui do esquilo, eu deixei mais aberta pra nós colocarmos o detalhe. A diferença é essa. Mas, o rostinho, ó, a princípio é a mesma coisa, certo? Então, eu vou ajeitar aqui. Vou colocar o palitinho e vou deixar secar de cabeça pra baixo também. Bom, fizemos a cabeça ou o corpinho, meninas e meninos. Eu não vou fazer porque nós já fizemos aqui. É o mesmo jeitinho, ó. Tirar aqui, coloquei a bolinha de 20 milímetros também. Agora, pra fazer o esquilo, eu utilizei... Esse aqui é o do marrom. Eu utilizei o doce de leite como ele vem na embalagem, tá? Da Policol. O mesmo tonzinho que eu deixei. Então, aqui eu vou usar o doce de leite na cor que vem na embalagem e clareei um pouquinho mais. Aí, pra fazer o detalhe da barriguinha, eu vou utilizar 3 gramas. Agora, eu vou fazer manual pra vocês verem. Como eu já mostrei anteriormente, eu vou fazer novamente pra vocês verem que funciona. Antes, eu usei 2 gramas com o corpinho, deixei um pouquinho menor. Agora, eu vou usar 3 gramas. Vou fazer uma coxinha, porque eu quero a ponta um pouquinho mais fina dessa vez. Posso deixar arredondado? Como vocês quiserem. Vai ficar com 3 centímetros. E vou, ó, apertar aqui. E reparem que eu apertei pra alargar, deixar um pouquinho mais larga a ponta maior. A ponta menor eu achatei, porém, eu não abri tanto. É isso aqui que eu quero. Uma gotinha achatada. Vou passar água. Usem cola branca se a massa de vocês estiver ressecada. Vou pegar o corpinho. E vou colar aqui, ó. Na parte onde eu quero que seja a frente. Ó. Vou abaixar aqui as quinas, quebrando, né? Essas quinas aqui. A ponta fina eu vou colocar para cima. E a gordinha aqui na parte de baixo, onde tem a bolinha de isopor. E aqui, ó, com o gordinho da mão. Só vou abaixando as quinas aqui. Aqui eu vou fazendo algumas marcações opcionais. Vocês vão fazer se vocês quiserem. Só pra dar um charmezinho a mais. Vou fazer a mesma coisa. Vou pegar uma pedrinha. Pode usar meia pérola. Ou não usa nada. E vou colocar aqui, ó. Coloquei. Aprofundei. Ó. Então, o corpinho feito do mesmo jeitinho. Ok? As perninhas eu vou fazer da mesma forma que eu fiz ali o outro. Vou pegar um molde e vou tirar duas perninhas. Que é essa aqui. Lembrando que uma mais achatada, outra mais arredondada. Do mesmo jeitinho que eu fiz anteriormente. Vamos fazer o rabinho dele. Pro rabo, eu vou utilizar cinco gramas de massa. Da bolinha, eu vou fazer uma coxinha. Vou deixar a ponta mais ou menos fina na ponta. E vou dar uma leve afinada na ponta mais gordinha. Ela vai ficar desse jeito aqui, ó. De ponta a ponta, cinco centímetros. Essa ponta menor, eu vou com o dedo indicador apertar aqui, ó. Vou pegar um pouquinho de água, mesmo que o corpinho esteja mais ressecado. Essa aqui tá bem fresquinha. E vou passar um pouquinho aqui na parte mais gordinha também. E vou colar aqui na parte de trás, abaixo do bumbum, aquela massa ali, ó. E vou trazer esse rabinho aqui pra lateral. Aí, vocês vão dando o movimento que vocês quiserem pra esse rabinho aqui, certo? Aí, aqui na parte de baixo, a gente vai desfazer essa massa. Pincel modelador. A gente só traz a massa aqui pro lado de baixo, ó. Quase que eu saio do foco, perdão. Vou alisando. Desse jeito aqui. Vou falar um pouquinho mais baixo, porque a Gabi tá dormindo. Pra eu conseguir terminar de gravar essa peça aqui pra vocês. Ó. Então, aqui eu venho com cuidado e só vou alisando aqui. Fazendo essa junção de massa pra ficar uma coisa só. Certo? Ó. Tá prontinho. Fizemos isso aqui. Vamos deixar ressecar. Enquanto essa parte vai ressecando, vamos voltar pra parte da cabeça. Voltando pra cabeça do esquilo, ó. Eu peguei ela aqui, já tá ressecadinha. Vamos fazer o dentinho dele, dela, né? Eu vou pegar um pedacinho de massa bem pequenininho, tá vendo? É muito apetitico, uma sujeirinha. Vou fazer um leve rolinho. E vou dar uma leve achatadinha aqui, ó. Dei uma leve achatadinha. Eu vou usar um pouquinho de cola branca. Eu vou sujar o palito de cola branca. Porque é muito pouquinho cola. Ó. Vou sujar a ponta do palito. E vou passar aqui, ó. No lado superior do meu esquilinho. Vou pegar essa massinha e vou colar aqui, ó. Desse jeito. Ó. Colei. Vou pegar a esteca. Deixa eu pegar a esteca faquinha. Que eu prefiro fazer com a faquinha essa parte. Ó. E vou partir aqui ao meio, marcar bem no meio, ó. Marco aqui. E aqui a gente só vai acertando esse dentinho. Desse jeito aqui, ó. Aí, o que eu vou fazer? Eu vou dando uma leve apertadinha nesse rolinho aqui, ó. Deu pra ver? Então, nada mais é do que um rolinho achatado, marcado ao meio. E aqui eu só vou acertando, ó. Quero deixar o dentinho mais largo. Eu vou usando a própria esteca. Pra deixar mais larguinho esse dentinho aqui, ó. A gente vai ajeitando com carinho. E o dentinho vai saindo. Desse jeitinho aqui, tá? Que eu só vou acertar na parte de baixo. Pra mostrar mais o labiozinho aqui, ó. Vendo? O dentinho vai ficar desse jeito. Bom, depois que os dentinhos estiverem prontos, nós vamos cobrir a cabecinha. Então, eu peguei novamente minha massa na cor doce de leite. Abri aqui na espessura de 3 milímetros. Eu vou cortar um pedaço aqui reto. Desse jeito aqui. Eu vou utilizar esse agulhão, mas vocês podem usar um alfinete, o que vocês tiverem aí. Eu vou fazer isso aqui, ó. Agulhão não, perdão. Deixa eu pegar meu cortador. Eu vou usar o cortador Oval da Bluestar, porque eu quero que fique direitinho, tá? Porque eu não tenho muito senso de tamanho. Então, eu vou usar esse aqui. Eu vou utilizar o terceiro cortador, do menor pro maior. Então, aqui, só que eu não vou deixar ele inteiro, ó. Eu vou deixar um pedaço pra fora. Agora, eu vou cortar ele aqui. Tirei um pedaço. Vou deixar um espaço aqui, ó, de mais ou menos uns 3 milímetros. Deixo na mesma direção do outro e corto. Ó. Desse jeito aqui. Tá vendo? Ficou mais ou menos uns 3 milímetros, 3 a 4 milímetros aqui no meio. Vou tirar a marquinha do cortador. Essa parte aqui eu tenho que deixar retinha. E nós vamos colocar na cabecinha lá. Então, a cabecinha, ela já tá ressecada. Eu vou passar água mesmo, ó. Passo aqui. Só pra colar. Então, nós vamos começar com essa parte aqui do meio. Ó. Vou posicionar aqui. E vou fazer aquela curvadinha ali, ó. Por isso que eu falei pra vocês, quando a gente tirar a cabeça, pra deixar mais curvado. Vou colocar aqui no início da... Do narizinho. Essa massa eu trago pra baixo. E a mesma coisa do outro lado, ó. Ajeito aqui. E trago pra baixo. Fecho aqui e fecho aqui. E nós vamos trazer essa massa toda aqui pra trás, ó. Eu vou pinçar. Depois que eu pinçar, com uma tesoura, eu vou cortar os excessos aqui, ó. Tiro bastante excesso, que não tem necessidade de deixar muito excesso de massa aqui. E nós vamos só alisar com a estequinha pra tirar essa marcação de tesoura. Ó. A gente vai alisando. Deixa eu tirar um pouquinho mais aqui embaixo. Porque tem muita massa aqui. Ó. Pra vocês fazerem isso, meninas e meninos, deixe a cabecinha ressecar, pelo menos. Pra que vocês consigam fazer o que eu tô fazendo aqui, ó. Sem machucar a cabeça. Sem tirar... Amassar a cabecinha do bichinho de vocês. Respeitem o processo de secagem. Porque é importante. E vou ajeitando, ó. Vou alisando. Procurando deixar tudo bem lisinho. E fica muito fofo, gente. Aqui eu vou só acertando, ó. Vou ajeitando aqui. E eu venho com a estequinha, faquinha. E vou ajeitar. Aqui eu deixo um pouquinho acima do nariz mesmo. Aqui eu vejo se tá bem curvadinho. Ó. Tô pegando bem ali na curvinha. Deixa eu pegar. Eu gosto de pegar a agulha e fazer isso aqui, ó. Pra fixar bem ali. Amassou do lado? Não tem problema. A gente acerta com a faquinha. Olha que amorzinho que fica, gente. Fica muito fofo. Aí eu vou pegar um palitinho. Vou fazer novamente furinho aqui na parte de baixo. Pra eu não correr o risco de ficar amassando esta massa aqui. Eu vou deixar ele ressecar pra dar continuidade no vídeo. Pra continuar a minha peça. Aqui eu vou continuar por conta do vídeo. Mas aí vocês respeitem o processo de secagem. Pra fazer as orelhas, eu vou utilizar apenas uma bolinha com uma grama. Dessa bolinha, eu vou fazer ponta da coxinha de um lado, viro, faço a ponta da coxinha do outro lado. Vou deixar um pouquinho fininha. Levemente fina, né? Vai ficar com três centímetros de comprimento. Gordinho da mão, eu achato ela aqui na minha bancada. Com uma tesoura, eu vou partir ao meio. Aqui eu já tenho as duas orelhinhas. Venho com uma estequinha agulha. No meio, aperto direita e esquerda. Aperto direita e esquerda. Essa parte gordinha, movimento de pinça, poligar e de identificador. Eu aperto aqui, ó. E afino a orelhinha. Mesma coisa do outro lado. Fecho essa parte, afino a orelha. E pinço aqui, ó. Vou pegar um pouquinho de água. Passo aqui na parte de baixo. Vou pegar a cabecinha de você já vai estar recicada. E vou colocar aqui, ó. Essa parte eu vou colocar pra trás. Vou usar como referência essas entradas aqui. Da minha esquilete. Vamos botar assim, né? Que a minha é uma menininha. Depois eu vou colocar uns cíliozinhos ali. Tava demorando pra quase eu derrubar. Ó. Fiz isso aqui. E vou... Simplesmente alisar... Essa parte da orelhinha com a parte da cabeça. Porque a massa é da mesma cor. Então, eu posso fazer isso aqui, ó. Eu vou alisar as duas orelhinhas pra dar um acabamento. Pronto. Alisei aqui, ó. Ficou assim. Acabamento ótimo. Aí, nós vamos fazer um pequeno cabelinho. Cabelinho é opcional. Vocês podem deixar assim se for um menininho. Vou pegar uma bolinha bem pequenininha. Não tem nem peso. É menos de meio grama. E vou fazer um rolinho aqui, ó. Fino. Desse rolinho, eu vou cortar em três tamanhos. E vou afinar uma das pontas. Ainda assim, deixando três tamanhos diferentes. Opa, peraí que grudou aqui. Ó. Deixo em três tamanhos diferentes. E vou colocando aqui, ó. Um ao ladinho do outro. Como se fosse uma escadinha, tá vendo? Vou colocar mais um aqui. Aí, eu vou virar aqui de ladinho. E vou jogar as pontinhas aqui pra lateral. Puxo aqui o excesso. E vou colocar aqui na parte de cima, ó. Só pra dar um charmezinho a mais. Aqui na parte de trás. Aquele mesmo processo. Venho com o pincel modelador. E vou alisar aqui. Aqui. Vocês podem colocar um mini lacinho também. Porque é uma menininha que fica muito, muito fofo. E essa parte aqui tá pronta. Vou deixar ele ressecar. Pra não marcar nada. Como o meu tá muito molinho. Vou deixar secar pra colar no corpinho. Pronto, ó. Corpinho e cabecinha ressecadinho. Nós vamos colar. Vou utilizar a cola instantânea de alta viscosidade da Policol. Aqui eu vou passar um pouquinho de cola instantânea em volta do pescocinho. E vou só encaixar aqui, ó. Vou colocar meio de ladinho. Olha que fofo que fica. Aí, aqui nós vamos pegar a tinta branca. Dar os três pontinhos. Que vocês sabem que eu gosto. E tá prontinho o nosso esquilha. Vocês podem colocar em cima da caixinha de acrílico. Ou em cima de uma base. Como vocês acharem melhor. Os meus vão ficar em cima de um mini tronco. Agora, nós vamos fazer o guaxinim. Pra fazer o rosto do guaxinim. Nós vamos começar pelo focinho. Vou pegar um pedacinho de massa branca. Bem pequenininho, tá meninas? Meninos. Menos de meio grama. Eu vou colocar lá na parte do focinho. Lá dentro. Aquela parte mais funda. Eu vou encaixar ele ali, ó. Vou pegar uma estequinha de ponta. De ponta não. Perdão. Arredondada, ó. E vou dar uma leve achatadinha. Acomodando. Somente naquela parte ali, ó. Tomar cuidado pra não deixar pra fora. O meu, no caso, ó. Ele vai sair um pouquinho pra fora. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou diminuir. Esta massa aqui. Porque eu não quero que venha pro lado de fora. Eu quero que fique concentrado ali. Então, eu coloco a bolinha. Venho com a esteca. E aperto aqui, ó. Aí, na casa de vocês, acho que vocês vão conseguir visualizar melhor na hora de vocês encaixar. Tá vendo? Só coloquei lá no fundo. Vou pegar a massa cinza. Eu peguei muito branco e um pouquinho só de preto. Pra deixar esse tom de cinza clarinho aqui. Então, eu vou sovar. Faço a bolinha bem redondinha, sem nenhuma rachadura. Faço uma leve coxinha e vou encaixar dentro da cabeça. Vou tirar o excesso. E daqui pra frente, eu vou fazer aquele mesmo processo que eu tô fazendo até agora. Coloquei aqui. Vou pegar a bolinha de 20 milímetros. Vou colocar desta forma, apertando. E vou fechar do jeito que fizemos até agora. Pronto, ó. Cobri ela aqui. E nós vamos retirar. Ó, que prático que sai. Já sai direitinho ali. E aqui, como eu sempre falo pra vocês, a gente só vai tirar essa marcação aqui, ó. Das laterais. E vamos ajeitar a região dos olhos. Aqui também. Eu vou só ajeitar a parte do focinho. Ó. Ajeito aqui. Ó. A massa branca sujou aqui um pouquinho. Deixa eu limpar. E vamos azeitar, ó. Com carinho. Fica bem bonitinho. Pronto, ó. Tá vendo? Ficou prontinho o rostinho. Nós vamos fazer o mesmo processo da boca. Na parte de baixo. Na parte branca, eu faço meia lua. Venho com a estaquinha de agulha. Faço um furinho do lado de cá. Um furinho do lado de lá. E aqui somente onde tem a massa branca. Ó, o limite da massa branca eu faço meia lua. A massa branca aqui vai ser a boquinha. Certo? Ó. Vou ajeitando aqui. Aperto novamente. E aqui eu vou fazer, ó. Direita e esquerda. Que eu vou encaixar um pequeno narizinho nessa parte de cima aqui. Certo? Ó. Vai ficar assim. Aí, pro nariz, eu vou pegar um pedacinho de massa preta não, pro narizão. Vamos fazer os olhinhos primeiro. O detalhe do olhinho que nós vamos fazer. Pro olhinho, eu vou pesar aqui, que é bem pouquinho a massa. Ó. Vamos pegar a massa na cor preta. Eu vou pegar 0,6 gramas duas vezes. 0,6. A Gabi acordou. Deixa eu acalmar ela aqui. Ó. Dessa bolinha, eu vou fazer um mini croquete. Então, o que que eu faço? Ponta da coxinha de um lado. E ponta da coxinha do outro. Procurando deixar, meninas e meninos, do mesmo tamanho. Pequenininha assim mesmo, ó. Ele vai ficar com um centímetro de comprimento. Pronto, ó. Fiz o quibezinho. E vou achatar dessa forma aqui. Lembrando que vocês vão fazer isso por duas vezes. Sempre comparando, meninas e meninos, um com o outro. Aí eu vou pegar aqui o roxinho. Eu tô fazendo com uma mão só, porque eu tô gravando e tô com a Gabi aqui mamando. Vou ver se eu consigo. Vou passar um pouquinho de água na região dos olhos, sem deixar escorrer, como eu sempre falo pra vocês. Deixa eu limpar o excesso aqui. Vou vir e vou encaixar aqui, ó. Esse olhinho. Bem aqui no roxinho, ó. Tá vendo que essa ponta eu vou trazer bem no meio, vou usar como referência o narizinho aqui. Aqui eu vou fazer a mesma coisa, só que eu vou ultrapassar, eu vou transpassar um no outro. Ó. Trago pra cá. E eu vou perceber, ó. Aqui no meio, eu vou usar como referência o pontinho do nariz. Pera aí que eu vou pegar a Gabi. Ó, deixa eu mostrar pra vocês aqui, com detalhes, ó. Tá vendo? Eu usei como referência aqui o narizinho. Aquela ponta fina eu coloco bem aqui no meio, coloco uma em cima da outra e a outra ponta eu trago aqui pras laterais. Certo? Ou se eu parte aqui, tá prontinha. Continuando aqui, meninas e meninas, o Gabriela chorou, eu tive que parar, ó. O que que eu fiz aqui? Então, eu transpassei aquela ponta fina, usei como referência um narizinho. E coloquei uma em cima da outra a ponta fina aqui pra lateral. Nada mais que isso. Vou pegar agora a massa branca, bem, uma bolinha bem pequenininha e vou fazer o mesmo processo, ó. Vou fazer ponta da coxinha de um lado e ponta da coxinha do outro. Deixando um centímetro. E vou achatar novamente essa parte aqui. A mesma coisa que eu fiz na parte preta, eu vou fazer na parte branca. Faço um croquetezinho de um centímetro. E achato. Sempre comparando um com o outro, tá? Essa ponta mais fina, nós vamos fazer o mesmo processo. Vou vir aqui no meio e vou colocar sobre a parte preta. A ponta fina sempre aqui nessa direção do centro. E depois eu trago a outra ponta fina pra lateral. E vou, ó, apertar aqui com o meu polegar. Tenha digital forte, Cléo. Não tem problema, gente. Suaviza aí depois. Essa parte aqui, ó. Eu vou só encontrar... Desse jeito. Pego uma estequinha, faquinha da Bluestar. E vou dar uma curvadinha aqui na parte branca, ó. Fechar como se fosse o início da letra V aqui, ó. Só isso aqui que eu vou fazer. Vou fazer um pouquinho aqui na parte preta também. Me preocupar mais com a parte branca. E vou ajeitar. Se vocês quiserem deixar dar uma ressecadinha pra quem tá começando agora, deixar dar uma ressecadinha na parte da cabeça pra não amassar, também é legal. Aí, vocês vão fazer como vocês acharem melhor. Agora sim, eu vou pegar o olhinho adesivo. Vou continuar usando o mesmo olhinho adesivo que eu tô utilizando desde o início. E sem mistério nenhum, ó. Eu vou colocar aqui, vou posicionar. Ver se tá no lugar que eu quero. Ó, coloco perto do nariz. E vou apertar aprofundando na minha massa. Desse jeito aqui, ó. Tá vendo? Deixa eu ajeitar aqui a massinha. Ó, coloco bem próximo aqui. Pra ele não sair. E faço essa curvinha bem aqui no meio. Olha que amorzinho que fica. Agora sim, a gente vai pegar um pouquinho de massa preta. Bem pouquinho. Pra nós fazermos o narizinho dele. Que nada mais é que um rolinho. Então, a bolinha. Da bolinha eu faço um mini rolinho. Ainda tem muita massa aqui. Deixa eu tirar mais um pouquinho. Quero o nariz bem pequenininho, ó. Isso aqui. Pega um pouquinho de cola branca. Vou passar naquela cavidade ali. Deixa eu tirar o excesso aqui de cola. Que foi demais. E vou colocar esse rolinho bem aqui no meio. Desse jeito, ó. O roxinho, ele tá pronto. Vou deixar ele secar da mesma forma que eu deixei os outros. Faço um furinho aqui no lado de baixo. Já faço um furinho aqui no alto da cabeça. Vou deixar ele secar de cabeça pra baixo. Do mesmo jeitinho. O corpinho, eu vou fazer do mesmo jeito que eu fiz os outros. Vou fazer o corpinho na cor cinza. E a barriguinha na cor branca. Vou fazer e vou mostrar pra vocês. Assim, ó. O corpinho vai ficar dessa forma. Eu fiz com o cinza. Do mesmo jeitinho que eu mostrei pra vocês. O mesmo corpinho, a barriguinha. Com as três gramas. A perninha e o bracinho. Eu coloquei nesta posição aqui. Bom, fizemos isso aqui. Nós vamos fazer o rabinho dele. O rabinho é parecido com o do esquilo. Nós vamos pegar novamente cinco gramas de massa na cor cinza. Vou fazer uma bolinha bem redondinha, sem nenhuma rachadura. Dessa bolinha, eu vou fazer a ponta da coxinha de um lado. Vou deixar levemente fino. Não vou deixar muito fininho, não. E a outra ponta, eu vou dar uma leve afinadinha também. Então, vai ficar nesse formato aqui. Vou medir pra vocês, ó. De ponta a ponta, vai ficar com cinco centímetros. Vou dar uma leve achatadinha. Leve mesmo, ó. Bem pouquinho na parte de trás. Vou pegar um pedaço de massa na cor preta. Vou sovar bolinha. Bem redondinha e sem nenhuma rachadura da bolinha. Eu vou fazer um rolinho. Deixando a mesma espessura em toda a extensão. Qual o tamanho desse rolinho, Cléo? E seja o suficiente pra gente dar a volta lá naquele rabinho. Vocês vão entender. Ó, que eu vou fazer tiras naquele rabinho lá. Eu tô fazendo com a massa preta. Quando eu tô trabalhando em linha de produção, eu faço com a tinta preta. Eu já não faço com massa. Se vocês preferirem também, dá pra vocês deixarem secar essa parte. Depois vem com o pincel bem fininho e vai fazendo as listras ali no rabinho que fica um efeito bem legal também. Eu tô mostrando aqui com a massa como é que faz. Mas tem essa opção da tinta também que fica bem legal. Ó, venho aqui, vou com o gordinho da mão e vou achatar aqui na minha bancada. Pode pegar o rolinho branco maciço da Bluestar e passar por cima também, se vocês preferirem. Como eu não quero que abra muito, eu vou passar só o gordinho da mão mesmo, que já é mais que o suficiente. Eu vou cortar uma ponta aqui, que eu quero que fique bem retinho essa parte. E vou começar aqui, ó, da ponta menor. Agora, venho, vou começar aqui na parte de baixo, onde tá achatadinho. E aqui não tem mistério, eu só vou dar a volta e tiro o excesso. Ó, isso aqui. Deixo um espaço de mais ou menos meio centímetro ou um centímetro e vou fazer novamente. Por isso que é importante deixar a mesma espessura em toda a extensão. Pra que não fique feio na hora de vocês colocarem, ó. Sempre respeitando agora a mesma distância que eu comecei lá do de baixo. Vou colocar mais uma aqui. Na pontinha, ó. Tirei. Vai ficar desse jeito aqui. Aqui é onde eu comecei e iniciei. Eu vou passar o pincel modelador ou qualquer estequinha colícia que vocês tiverem aí. Pode ser a agulha da Bluestar também. Só pra dar um acabamento nessa parte aqui. Que, querendo ou não, essa parte também aparece. Vou ajeitar aqui pra deixar tudo direitinho, bonitinho. Se caso sujar a massa cinza, a gente limpa com o lencinho humedecido. E o rabinho, ele tá pronto. Certo? Vou pegar essa parte aqui. Não é a fina, é a do outro lado. Só a parte cinza, ó. E vou dar uma puxadinha aqui. Aonde eu puxei, a minha massa, ela tá fresquinha. Vou passar um pouquinho de água. E um pouquinho de água aqui, ó. E vou colocar lá no corpinho. Aqui embaixo, ó. Bem no meio. Eu coloco aquela massa embaixo do bumbum. Encosto o rabinho aqui pra lateral. E dou o movimento que eu quiser aqui, ó. Posso colocar pra cima, posso colocar pra baixo. Como vocês acharem melhor. Eu vou dar uma leve afinadinha aqui. Só vai acertando. Aqui, na parte de baixo, vou vir com o pincel modelador. E vou desfazer essa massa aqui no corpinho. Pra ficar uma junção perfeita. Sem emendas ali, ó. Sujou aqui de preto, tá vendo? Não tem problema. Não se preocupem. Porque depois, com o lencinho umedecido, a gente limpa tudo. É que trabalhar com massa preta, vai sujando mesmo. Não adianta. Ainda mais quando você molha o pincel. Tem essa sujeirinha. Mas a gente limpa, ó. Pegar um lencinho umedecido. Vou molhar aqui na água ao lado. E sem mistério, ó. A gente limpa. Aonde a gente não quer. Marquinha preta. Vendo? Já tá limpinho aqui. Agora, eu vou deixar ele secar. Não vou mexer pra não amassar. Não vou colocar a cabecinha agora, porque o corpinho tá molinho. Vou deixar ele aqui do ladinho. Pra nós continuarmos e finalizarmos. Bom, o guaxinim já sequinho. Eu colei a cabecinha aqui com a cola instantânea da Policol. No mesmo jeito que eu colei a cabecinha do esquilo. Aí, nós vamos continuar aqui com as orelhinhas. Eu vou utilizar dois tons de massa, novamente. O cinza, que eu usei no corpo, e o preto. Uma grama e uma bolinha de massa preta com menos de meio grama. Com uma grama, eu vou fazer um croquetinho, que é ponta da coxinha de um lado e ponta da coxinha do outro, ó. Vai ficar assim. Ele vai ficar com três centímetros de comprimento. E vou achatar aqui na minha bancada. Vou fazer a mesma coisa com a massa preta, ó. Ponta da coxinha de um lado, ponta da coxinha do outro. Essa massa preta vai ficar com dois centímetros. E achato ela também. Vou sobrepor a massa preta sobre a massa cinza. E vou dar uma leve apertadinha novamente. Ela vai ficar assim. Vou pegar uma tesoura e vou cortar bem ao meio. Aqui eu já tenho as duas orelhinhas. Vou posicionar meu dedo indicador aqui embaixo da massa cinza. E vou puxar lá pra frente. Porque eu quero que fique só o cinza aqui embaixo pra fazer o enxeto lá na cabeça. Mesma coisa do outro lado. Agora eu venho e pinço ela aqui, ó. Mesma coisa aqui. Vou pinçar fechando ela e achatando. Vou passar um pouquinho de água. Pode ser cola também. Nessa parte que eu achatei. Vou vir aqui e vou colar a orelhinha. Dando um leve movimento pra ela. O enxeto da lado uso como referência aquelas manchinhas do nariz. Vou ajeitando aqui, ó. Reparem que eu joguei a massa cinza pra trás. Vou pegar o pincel modelador e vou fazer essa junção. Por isso que eu trago essa massa cinza pra frente da massa preta. Pra eu conseguir fazer essa junção aqui pra depois que secar, fique uma coisa só. O acabamento fica bem melhor. Vou fazer isso, ó. Nas duas orelhinhas. Pincel modelador, eu só vou descendo essa massa aqui. Pronto, ó. Depois da orelhinha colocada, nós vamos fazer um pequeno cabelinho. Do mesmo jeitinho que nós fizemos no esquilo. Vou pegar uma bolinha de massa na cor cinza. Vou fazer novamente aquele rolinho. Cumprido, mais firminho. Vou cortar em três tamanhos diferentes. E vou afinar as pontas, ó. Afino uma das pontas. Deixando ainda em três tamanhos diferentes. Vou pegar o primeiro. Pego o segundo. Qualquer que eu coloco ele desencontrado. E coloco o terceiro. E vou jogar aqui pra lateral. Assim. Essa parte aqui de cima eu tiro um pouquinho do excesso. E nós vamos colar. Aproveito e já tampo aquele buraquinho que eu coloquei o palito. Eu vou tampar aqui já, ó. Com essa própria massinha do cabelo. Aqui eu nem colo. Eu deixo ela soltinha. E vou só desfazer essa massa aqui, ó. Aqui na parte da cabeça também. Aí eu vou pegar a minha tinta branca. E vou fazer o acabamento. Vou fazer a pintura. Ó. Vou pegar a tinta branca. Vou usar um palitinho de dente mesmo. Aqui eu vou dar um brilhozinho pra essa bochecha. E aqui eu vou fazer os três pontinhos. Pra vocês que acompanham o meu trabalho sabem que eu gosto. Só pra dar um brilhozinho a mais nessa peça. Aqui vocês vão fazer onde vocês acharem que devem fazer. E se achar que devem fazer. Tá? Eu vou fazer os meus três pontinhos aqui. Vou deixar dar uma ressecada nessa orelhinha. E vou sombrear com giz pastel preto. É simples de fazer o sombreio da mesma forma que eu mostrei pra vocês naquele tronco. Certo? Vou fazer isso aqui. Vou deixar ele secar a tinta. E volto pra mostrar os três pra vocês. Pronto, meninas e meninos. Ó. Eu dei uma leve sombreadinha aqui. Bem de levinho. Porque a peça é muito pitichica. Eu não sei nem se dá pra aparecer no vídeo. Mas ela tá prontinha. Olha que amor que ficou. Vou mostrar pra vocês as três peças. Aqui eu coloquei em cima do tronco. Eu usei meia bola de 60 milímetros. Eu fiz esse tronco da mesma forma que eu fiz aquele grande que eu mostrei pra vocês no vídeo anteriormente. Então, aqui nós temos o porco espinho, o esquilinho e o nosso guaxinim. Dá pra vocês fazerem vários bichinhos. Dá pra vocês fazerem o gambá. Dá pra fazer o ursinho. O que vocês... A imaginação de vocês permitirem, tá? Eu vou trazer pra vocês no próximo vídeo o porta-xuxinha dos ursinhos carinhosos. E depois eu trago pra vocês a turma do ursinho pu. Deixa eu mostrar pra vocês a peça, ó. O próximo vídeo vai ser essa peça aqui. Eu só vou fazer os ursinhos nas cores diferentes. Mas o processo de fazer é o mesmo. E depois eu trago pra vocês o do ursinho pu, que é esse aqui. O leitão e o tigrão, que eu ainda não fiz. Então, dá pra vocês fazerem várias possibilidades com esse molde aqui da Cleo Zangarelli pela Policol. Ursinhos carinhosos. Então, vá até o teu lojista preferido aí. Peça pra ele adquirir os moldes da Cleo Zangarelli. Que eu tenho certeza absoluta que vocês vão gostar muito, muito, muito. Ok? Espero de verdade que esse vídeo tenha sido produtivo pra vocês. Não esquece de deixar uma curtida. Deixa teu comentário aí. Me diz o que você achou desses bichinhos. Eu coloquei em cima do tronco. Esse tronco vocês podem colocar em cima do potinho de papinha, caixinha de acrílico. Que fica bem legal pra vocês venderem aí. Um beijo carinhoso. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Every single day I'm gonna make Something great That's my way Every single day I'm gonna make Something great That's my That's my way I'm gonna make I'm gonna make I'm gonna make Tchau.